Aí, eu nem te conto quem tá aqui comigo, é, estão aqui comigo, Vivá, Paulinho, Alessandro Beleleu e Pingo de 7 meses, galera do Nem Te Conto, que manda, solta, prende, passa no pedágio em Niterói, Niterói os caras mandam à vontade, galera, que bom ver vocês aqui no site da FM o Dia, vamos começar uma que tá bombada na FM o Dia, qual vai ser? Deus é mais, vamos nessa? Deus é mais, Deus é mais aqui. Vamos, Alessandro. Vamos falar. A água de chuva é cedo, só piladeira, vá com pesado engaia na beira do mar, se não cai, é melhor se ligar. Vai na paz, Deus é mais, 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 Deus é mais. Sua estrela um dia vai ter que brilhar, vá com pesado engaia na beira do mar, se não cai, é melhor se ligar. Vai na paz, você vai fazer mal a madeira Sua estrela um dia vai ter que brilhar Olha só, essa música, hoje, aonde vocês chegam pra tocar, fazer show Viu, o seu pé de tá bombado na FM o Dia E todo mundo canta, né, Paulo? Graças a Deus, FM o Dia tá dando essa moral zaça pra onde a gente conta Música tá rolando legal demais aí na rua O pessoal tá cantando pra caramba E lá do Lá de Lá, Niterói, como é que a galera recebe vocês? É que vocês abafam Onde vocês chegam lá, a galera chega Rádio, pé de autógrafo, pé de boné do Alessandro E como é que é? Niterói abraça vocês, né? É, a gente tá lá desde sempre, né? A gente começou lá em Niterói, a galera mora lá Alessandro, que é do lado de cá, da Poça E a gente tá lá todo sábado na nossa roda de samba Lá no Capelinha, em Piratininga E tem também no Rei do Bacalhau, né? Isso, terça-feira no Rei do Bacalhau Olha aqui, você é de Padre Miguel, né, velho? Ali, Bangu, Realengo, Campo Grande Isso aí, ali pertinho Pertinho? Jogou no Bangu? Não, não, né? Não, joguei, joguei há muito tempo atrás Quando eu tinha uns 12 anos 12 anos? Olha aqui, e lá na Padre Miguel Já chegou lá, fazendo o pé lá, samba Tem pico de Mesh Sala Na mocidade, eu fui Mesh Sala Não, ele faz uma performance legal Faz mesmo? Faz aí, Alessandro Faz aí, moleque É que tinha uma menina lá Como é que eu sei? Uma vez eu cheguei na Pé Samba, o cara chamou Que é isso? Não, não, hein? Legal, 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 legal Olha aqui, tem mais, tem mais coisa dele aqui Deixa eu agora saber do Paulinho aqui Paulinho, tá vindo um trabalho aí, né? Parece que 2013, tá pintando um trabalho novo Como é que tá esse trabalho? Pesquisa? Música de quem? Como é que vai ser? Então justamente, a gente tá recebendo música dos compositores Galera que tiver música Pode mandar pro Nente Conto Manda lá pro nosso e-mail Contato, arroba, nenteconto.net Agora, Diogo Nogueira também já regravou uma parada de você, né? É, essa música, Deus é mais Tá no último DVD do Diogo Nogueira Manda um abração pra ele Música que é de composição do Xande de Pilares Ronaldo Barcelos e o grande Leandro Fábio também E olha só, se eu quiser contratar Quiser fazer show Quiser saber sobre o Nente Conto Como é que eu faço? Liga pro Alex 7724-8378 O Alex? Alex Sabe aquele negócio todo, o David Brasil Deixa eu falar aqui, porque é o seguinte O Alex foi adotado pelo David Brasil Então a gente não sabe aonde isso vai parar Entendeu? Parar não vai Você quer saber aonde vai parar Aonde ele vê o Alex indo, ele abraça Exatamente, exatamente Os caras realmente Agora é o seguinte O Alex que é o produtor, logicamente Grande produtor, grande parceiro Nós vimos lá em São João de Miriti Isso, é Miriti Choveu pra Dedéu, né? E foram lá numa chuva enorme Ô Pigo, me diz um negócio Você mora ali do lado de uma casa Onde vocês também estão fazendo show Se apresentando, né? Eu moro a 12 passos do Capelinha 23 segundos que eu demoro pra chegar no Capelinha E sou o primeiro a chegar sempre E tem alguém que chega atrasado? Só tem uns 3 ou 4 que chegam atrasado Tem 4 Os 3 chegam atrasados, né? Sempre chegam atrasados Mas isso não é só lá no Capelinha não São todos os outros lugares também Agora me diz uma coisa Nem te conto Esse nome surgiu como Eu até sei como é que é Mas eu vou esperar que o Paulinho conte Porque tem uma história aí Como é que vai ser? Quer contar, Lival? Conta essa parada aí Entrega o cara Já até saiu do grupo Não fica molinho de falar Pode falar A questão é a seguinte É... Eu não tive integrantes do grupo A gente fazia um pagode lá em Santa Rosa Na época de colégio Tinha uma menina que estudava junto com a gente Que até então era global Era Paquita Era Paquita A gente já sabe o que é Paquita Pois é, era Paquita Vai Fala o nome dela logo? Não, não fala não É Paquita A Paquita morreu É isso Vai, fala aí Aí, esse amigo nosso Ex-integrante Sempre chegou cedo nos eventos E cismou que queria Porque queria Pegar a tal da Paquita Estudava junto com a gente Foi, cara, você é louco Para com isso E para com isso Ele sempre chegava antes de todo mundo Muito antes Um belo dia A gente tinha uma reunião marcada E cadê O ex-componente? Cadê o ex-componente? Daqui a pouco chega ele Meia hora atrasado Pulando de alegria O que houve, Marcinho? Cadê você? Horário, horário Não, como é que ele chegou? Fala o gesto Ele chegou por aí Chega aí, chega aí, chega aí O que que houve, cara? Olha, você está atrasado Pô, nem te conto, nem te conto E foi assim O nome nem te conto surgiu E aí ficou E ficou nem te conto Por conta dessa história E aí Essa performance ficou com vocês também Agora pintou Nem te conto Nem te conto Nem te conto Então vai Vai, dançada Amor é fácil Lua Navegarei mais além Te ama Sem pensar em mais ninguém Te dar amor Te dar amor Mergulhar no prazer Te dar amor Te cobrir de paixão Te dar amor Bem no fundo do meu coração Voar, voar Voar Navegarei mais além Te amar Sem pensar em mais ninguém Te dar amor Te dar amor Mergulhar no prazer Te dar amor Te cobrir de paixão Te dar amor Bem no fundo do meu coração Esse é o Nente Conto Esse é o Nente Conto E o Alessandro É um cara muito espirituoso Brincalhão Parceiro O cara simpático E é parceiro do Péricles Também ele imita Alcione Mas o Péricles É legal Como é que é, Péricão? É legal, legal Pra mim Eu estou radiante Hoje aqui Como é feio do dia Estar aqui com o rapaziada Do Nente Conto Muito obrigado Pede o tom aí Do exalto Só pra gente fechar Aqui o negócio Um tom maior Pra mim Ai meu Deus O que posso fazer Minha amiga Não vê que é paixão Eu preciso de amor Pra viver Com ela no meu coração Então pra fechar Bonito agora Deus é mais de novo Só pra gente agora Ir pro caminho Pra ir pra casa Você continua Acessando aqui O site do FMT Tudo você descobre aqui Se liga no FMD É a número 1 do Rio Olha Sai daí não, hein Entra aqui É legal Eu também gosto Você gosta Fica aí com a galera Do Nente Conto Fui nessa, hein Vou acabar Água de chuva Eu sei que não sobe ladeira Barco pesado Encalha na beira do mar Se não cai Melhor se ligar Vai na paz Desemar Na zenói Na madeira Sua estrela Um dia vai ter que brilhar Água de chuva Água de chuva Eu sei que não sobe ladeira Barco pesado Encalha na beira do mar Se não cai É melhor se ligar É a número 1 do rio 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 Sua estrela Um dia vai ter que brilhar Aí o grupo Nem te conto E a número 1 do rio